E aí galera, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, hoje é curso de guitarra online. Vamos falar um pouquinho do groove, né? Do funk, tá legal? Todo mundo gosta muito do Cacau Santos porque ele tem a coisa da porrada ali do groove, né? Bem legal pra caramba. Mas antes, se inscreve no canal. Muita gente que vem aqui no canal é gente que não é inscrita aqui no canal. Então se inscreve no canal. Seguinte, tu estás começando os primeiros passos, poxa, eu quero tocar igual o Cacau Santos. Olha que beleza. Tu vai fazer simplesmente o seguinte, tu vai abafar a guitarra, ó. Primeiro, né? Tu tens que desenvolver essa linguagem do funk, né? Que é essa batida. Deixa eu colocar aqui até nesse som mais instalado aqui. Então tu vai ter que desenvolver essa linguagem, que é isso aqui. Começa aqui, ó. Tá sacando, ó? Então tem essa pegada aqui. Aí depois tu vai fazer como? Aumentar a velocidade. Primeiro tempo mais forte e os outros três mais fracos, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Começa lento. Um, dois, três, quatro. Tá sacando? Pode até colocar aqui uma bateriazinha. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Aqui eu vou fazer uma velocidade mais alta, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Então aqui eu tô no tempo. Agora vai fazer. Um, dois, três, quatro. Detalhe. Tu vai ter que simplesmente aprender a relaxar a musculatura do ombro, ó. Pra poder soltar a mão, ó. Começa lento mesmo. Um, dois, três, quatro. 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 E solta a mão. Solta a mão. Olha aqui, ó. Solta a mão. Deixa eu me dar mais pra cá. Solta. 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 Bata. Tem gente que gosta de tocar com a mão fechada. Com a mão mais aberta. Ou, às vezes, apoiando com o dedinho aqui. Tanto faz. O importante é que tu consigas relaxar. Eu não aconselho muito esse último aqui, né, de ficar apoiando, porque acaba te limitando um pouco. Eu, quando tenho que tocar funk, né, eu mantenho a mão entre meio aberta, às vezes meio fechada. Depende muito da música. Então, fica essa dica aí. Começa por esse berra-bar, bem facinho. Não te preocupa ainda muito com o acorde e tal. Abafa, desenvolve a mão direita. Tá legal? Então, essa é a dica do vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. E também conheça o curso de guitarra online. O link tá aqui na descrição, que lá eu te ensino isso aqui. Muito mais coisas. E tu consegues resultados reais em semanas. Beleza? Então é isso aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.